Boa tarde a todos e todas. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. Meu nome é Diego de Lima, sou gerente de projetos da equipe Código para o Desenvolho. Para nossa reunião aqui, a gente vai apresentar hoje o time que desenvolveu a ferramenta Cacau e para isso eu vou chamar a Mônica que vai conduzir o início da apresentação. Qualquer coisa, Mônica, é só chamar e estamos por aqui. Muito obrigado. Tá ótimo, então. Muito obrigada, Diego. Me escutam bem? Tá tudo ok? Ok. Bom, meu nome é Mônica Caliguri, eu sou especialista fiscal na área de administração tributária da divisão fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, no desenvolvimento dos nossos trabalhos, especialmente com administrações tributárias, tanto da América Latina quanto do Caribe, notamos que fazia falta as administrações tributárias contarem com uma ferramenta que pudesse fazer essa transmissão dos dados contábeis das empresas diretamente à administração tributária, para que a administração tributária pudesse trabalhar com esses dados. Eu conhecia um sistema bastante parecido com o que a gente desenvolveu, mas também com diferenças, isso vai ser explicado de forma técnica, porque trabalhei na administração tributária do Brasil por alguns, bom, em verdade, muitos anos. E desde a época que se começou a desenvolver isso no Brasil, logo no início eu pensava, nossa, não vai ser possível ter os dados contábeis dessa forma, porque cada vez que se precisava dos dados contábeis tinha que fazer uma solicitação para o contribuinte passar os dados contábeis. Primeiramente era em papel, depois ele fazia a transmissão em pendrive, não dava para transmitir toda a contabilidade, era só parte delas ou parte de contas. Então, quando começou o Brasil, começou a utilizar dados contábeis de uma forma mais rotineira, entendo isso, a gente viu quão importante é ter toda essa massa, não, de dados contábeis disponíveis para a administração tributária. Há duas facilidades aí. Primeiro, de parte da administração tributária, que os dados estão disponíveis para consulta, e por parte do contribuinte, no caso de uma fiscalização, ou de uma diligência, ou de uma solicitação de informações, ele não precisa enviar, porque isso já está sendo enviado de forma cotidiana. A outra é que também facilita para o contribuinte, ele mesmo fazer a verificação da sua própria declaração em relação aos dados contábeis que ele tem. Bom, aí pensamos, vamos desenvolver algo para que pudesse ajudar, principalmente as administrações tributárias pequenas, que foi o início do projeto, mas que fosse desenvolvido em código aberto ou em open source, para que as administrações pudessem customizar, trabalhar com esse projeto que é o modelo inicial, que foi desenvolvido, mas que possa ser adaptado às suas necessidades. Bom, para isso a gente chamou, né, e convidou um time, assim, de primeira categoria, não, que vai dois, dois dos representantes vão estar aqui com vocês hoje, o Juliano Neves, o Gustavo Figueiredo, o José Rivelino, que está aqui, o Gustavo também vai estar aqui hoje, o Leão da Silva, o Luiz Cower, e meu colega, né, de FMM, que é o Andrés Munhoz, que é o especialista fiscal que está baseado no México. Também participou do projeto Anastácia, que é especialista do BID na área de dados, ela é cientista de dados, e vários, né, que trabalharam aí, equipe de comunicação, o próprio pessoal do BID, né, que fez toda a verificação dos códigos e da conformidade desse material. Bom, a ferramenta já está disponível, e vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né. Já falei da motivação, qual foi a nossa motivação, o BID vem tentando, né, impulsar essa parte de códigos abertos para que seja disponível, para que se possa desenvolver de uma forma mais rápida temas que são carentes, não na região, e que isso tem um custo muito mais baixo, né, para a comunidade, para que se possa fazer o desenvolvimento, assim como foi esse projeto do Cacau. Bom, tem todo um detalhe, né, porque chama Cacau, mas isso o Gustavo vai falar para vocês. Mas a gente gostou bastante, né, e muitas pessoas também, especialistas, né, e outras instituições de fora da região estão nos contactando, né, falando, olha, isso é muito interessante, a gente gostaria de poder usar, e parabéns por você estar desenvolvendo isso em código aberto também, porque isso facilita a utilização, não tem objetivo de lucro, né, para isso. Bom, qual é a importância, então, de ter esses dados, né, por quê? Porque a maioria dos nossos países já tem fatura eletrônica, né, ou a nota fiscal eletrônica. Os dados contábeis é muito mais do que nota fiscal eletrônica. Para todos os projetos que se vai fazer em administração tributária, necessita dos dados contábeis. algumas administrações têm esses dados, mas de forma parcial, ainda hoje. Então, algumas falam, ah, eu já tenho isso, mas realmente é de forma parcial. Esse sistema, ele conecta diretamente a máquina, né, do contribuinte, através de utilizando uma plataforma, e já passa toda a contabilidade para a administração administração tributária. Isso pode ser feito de forma rotineira, de forma obrigatória, de forma voluntária, ou por solicitação da administração tributária. Mas mais do que isso, mais do que passar os dados, o sistema também, ele tem um outro sistema, que é o sistema de contabilidade para auditoria contábil. Ele tem dashboards para análise de discrepância, não entre os dados daquele contribuinte, ou faturamento, ou lucro, em relação ao seu setor econômico. Ele faz análises dentro da sua própria movimentação do próprio contribuinte, e ele ajuda o contribuinte, porque quando ele faz a transmissão, se há inconsistências, o próprio sistema já mostra que tem consistências dentro da sua contabilidade. Ele procura atuar de forma, de forma, de forma a ter a menor interferência possível dentro dos sistemas naturais do contribuinte, ou seja, utilizando seus próprios sistemas naturais, que é a recomendação para os novos modelos de administração tributária, que a gente chama de administração tributária 3.0. Então, nós estamos muito satisfeitos com a equipe, a equipe realmente é de primeira, se a gente pode falar, primeira qualidade, primeira categoria de assessores, de consultores que fizeram, que desenvolveram essa ferramenta, e demorou um período de tempo para fazer e para cumprir todas as exigências do banco, sejam legais, sejam da parte de códigos, de segurança e etc., que o Gustavo e Rivelino vão explicar com mais detalhes. Bom, eu não vou demorar mais aqui, já passei aqui uns minutos, então já vou passar para os colegas. Gustavo ou Rivelino, quem vai começar? Acho que é Gustavo que começa. Isso, Mônica. Tá. Bom, no final, a gente vai tentar ter um tempinho para mais perguntas, mas as perguntas que chegarem também para esse chat, essa conversa que estamos tendo hoje, o Diego nos passa e a gente também responde para vocês dentro do menor prazo de tempo possível. O objetivo é ter realmente uma interação aqui e que vocês possam aproveitar essa conversação aqui sobre o cacau. Muito obrigada. Bom, vou começar então aqui a apresentar alguns slides, mas a ideia é mostrar o código-fonte, já que aqui o público é o desenvolvimento, o foco aqui seria o desenvolvimento. Então, aqui nessa apresentação, eu vou apresentar aqui inicialmente o sistema em si, o cacau, o que é o cacau, e vou comentar a arquitetura por trás do cacau, e aí a gente vai entrar em detalhes de códigos, linhas de código e algumas estruturas que nós utilizamos aqui nesse desenvolvimento. Bom, então, iniciando, o que é cacau? Bom, o cacau, ele é um desenvolvimento que foi construído utilizando soluções de código aberto, destinado às administrações tributárias, inicialmente o foco em países pequenos, atendidos aí pelo BID. O objetivo do cacau é facilitar, como a Mônica comentou, diversas etapas. Desde o momento da recepção dos arquivos, ou seja, contribuintes interagem com o cacau, no sentido de enviar as suas contabilidades, mas não apenas contabilidades, outros tipos de declarações. Eles podem enviar isso através do cacau, via internet. E, além disso, o cacau proporciona também ferramentas para que a própria administração tributária faça as suas análises sobre esses dados. Nós vamos ver, então, alguns exemplos dessas análises. Vamos ver que o cacau, ele surgiu com o propósito de auxiliar na contabilidade, mas ele não se limita à contabilidade, ele vai além da contabilidade. Então, o nome cacau, ele veio do acrônimo, em espoio, consulta e armazenamento de contabilidade e apoio organizativo, mas o pretexto mesmo para o nome veio do fato do cacau ter sido usado como uma moeda nos povos antigos maias, e como a gente está aqui a falar de contabilidade, então, a gente fez essa referência. E a gente passa aqui, então, a falar um pouquinho mais da plataforma. Bom, então, o cacau, ele não é um aplicativo, digamos, que você... Como esses aplicativos convencionais se instalam no celular. Ele é uma plataforma web, ou seja, é o que você acessa através de um navegador, mas, é claro, você pode acessar através de um navegador no seu celular. Nada impede que você use, por exemplo, o Safari, algum outro navegador para telemóveis. Mas ele é adequado também para ser utilizado em uma estação de trabalho conectada à internet. Então, o cacau, ele é uma plataforma web. Mas ele não é uma plataforma que vai ser sempre hospedada ali no BID. A ideia é que o cacau seja fornecido com uma estrutura que a administração tributária possa baixar o código-fonte, possa customizar, e ela mesma, a própria administração tributária, é quem vai hospedar o cacau e apresentar esse serviço aos seus contribuintes. Então, ele é um, digamos, é um projeto que a administração assume o controle sobre esse produto e ela mesma oferta isso aos seus contribuintes. Ele é totalmente customizável. As cores, logotipos, nomes, textos, tudo pode ser trocado no cacau. E o objetivo é que a administração tributária, de fato, faça isso para colocar no cacau a sua própria identidade, a identidade da administração tributária, a identidade do país que está adotando isso. Os usuários do cacau são, como eu falei, os contribuintes, que vão ter as obrigações tributárias, por exemplo, no caso, informar a administração de forma regular as suas contabilidades, seus livros fiscais, as suas declarações. Então, os contribuintes podem ser usuários do cacau. E a própria administração tributária, os seus funcionários, auditores, analistas, que vão fazer as análises sobre esses dados, também são usuários. O cacau foi planejado de modo a ser bastante flexível. Então, com relação ao formato de arquivos, a gente não se limitou a um formato específico. Por exemplo, a gente fala de contabilidade. As pessoas podem se perguntar, mas como eu vou estruturar a minha contabilidade? Digamos que o país já tenha uma estrutura de contabilidade, ou ele não tem ainda e pretende adotar. Cada país tem uma realidade diferente. Então, o que a gente pensou aqui no cacau foi de deixar isso bastante flexível. Ou seja, a administração tributária vai programar no cacau qual é a sua estrutura de dados. E pensando em facilitar essa programação, essa estrutura, essa forma como ele estrutura essa sua base de dados, ela é totalmente no-coach. Ou seja, a administração tributária pode planejar a sua estrutura sem precisar se debruçar em linhas de código. Então, muita coisa que a gente adota aqui, a gente segue o padrão schemaless. Ou seja, as estruturas de dados são definidas ali no momento que está se configurando a ferramenta, mas as estruturas vão se montando em função dessas necessidades. Sem necessidade de se refazer a aplicação ou de se suspender a atividade da aplicação para se fazer essas configurações. Tudo isso pode ser feito em tempo de execução e admitindo diferentes formatos de arquivos. Então, pode-se trabalhar, por exemplo, aqui, os casos que a gente já colocou no cacau, arquivos Excel, PDF, JSON, arquivos do Word, arquivos XML. Então, basicamente, esses arquivos e quaisquer estruturas que você possa representar dentro desses arquivos podem ser trabalhadas aqui no cacau. Apenas um comentário adicional. No caso do PDF, a gente está aqui a se referir o PDF estruturado, ou seja, PDF forms, não imagens colocadas no formato PDF. O cacau não trabalha atualmente com imagens. Então, precisa realmente trabalhar com dados estruturados. Mas, de todo modo, esses diferentes formatos de arquivos podem ser recebidos e podem ser estruturados no cacau de uma forma bastante flexível. Uma vez que os dados foram estruturados pela administração tributária, os contribuintes passam, então, a fornecer os seus arquivos conforme este padrão. Então, digamos, a administração tributária realiza um trabalho prévio, faz uma análise com seus especialistas, com a parte legal, faz os seus normativos e estabelece um padrão. E, a partir daí, os contribuintes passam a elaborar suas contabilidades para o propósito da administração tributária, colocando conforme esse padrão que foi estipulado pela administração tributária. Então, os contribuintes entregando as suas contabilidades ou outros tipos de dados, além da contabilidade, nesses padrões, o cacau faz a validação desses dados e faz as transformações necessárias e a disponibilização desses dados conforme diferentes modelos de análise. Então, nós vamos ver, em breve, um desses exemplos, que seria esse gráfico aqui, que a gente chama de gráfico de fluxos contábeis, onde, dado toda a movimentação contábil que está registrada no livro contábil, no livro diário da contabilidade, ou seja, o nível máximo de detalhamento que você pode ter numa contabilidade, com todos os lançamentos, crédito e débito, envolvendo todas as contas, ou seja, contas de receita, despesas, caixa, pagamento de salários, aluguéis, adquisição de artigos imobiliários, investimentos, enfim, tudo. Tudo que você pode ter na vida de uma empresa, isso está registrado na contabilidade e, a partir desse instrumento, o livro diário, que a gente pode chamar assim o coração da contabilidade, ele extrai isso de uma forma visual, de uma forma gráfica, você consegue ver todos esses movimentos por onde os recursos se movimentaram ali na empresa. E isso é apenas um tipo de análise. A gente vai ver que o Cacau, na verdade, pode fazer outros trabalhos também. Além dessas análises que são muito específicas para a contabilidade, eu acabei de citar aqui uma análise que se debruça sobre o livro diário, o Cacau também oferece um painel onde a administração tributária pode construir de uma forma mais livre os seus próprios relatórios e os seus próprios gráficos, que seriam, no caso aqui, os dashboards. Então, o Cacau oferece também essa possibilidade de se trabalhar dados que vão além da contabilidade. Por exemplo, poderiam ser declarações entregues pelos contribuintes com relação ao imposto de renda ou imposto sobre valor agregado. Enfim, diferentes necessidades que a administração tributária pode ter. Esses relatórios também podem ser carregados no Cacau e, uma vez carregados no Cacau, eles podem ser apresentados através de dashboards de uma forma bem flexível. A gente vai ver também que o Cacau oferece outras possibilidades de integração, além dessas ferramentas que estão dentro dele, já implementadas. Por exemplo, a administração tributária talvez já possua uma ferramenta própria de análise e ela não queira mudar. o Cacau permite também que esses dados sejam automaticamente interligados, ou seja, que os dados que foram armazenados no Cacau sejam transmitidos para um outro sistema e ali sejam realizadas análises. Então, a administração tributária é livre para escolher em qual ambiente ela vai realizar, de fato, suas análises. Essas ideias aqui, algumas delas, a gente vai explorar um pouquinho mais depois, numa forma mais interativa, mas aqui eu queria falar um pouco da arquitetura que está por trás desse sistema. Então, agora falando já num jargão mais técnico. O Cacau foi planejado seguindo o padrão de desenvolvimento que a gente chama de 12 fatores, ou seja, que ele tenha o seu armazenamento num repositório de código com controle de versão, que tenha as suas dependências devidamente caracterizadas e, digamos, registradas, que a gente tenha diferentes componentes funcionando como se fossem serviços dentro de um ambiente maior. Então, a gente adota no Cacau a arquitetura de microserviços, o que nos dá uma possibilidade de ter escalabilidade para atender diferentes necessidades. Então, aqui nesse painel a gente vê um pouco o raio-x do Cacau. Então, nós temos aqui na parte superior esquerda a internet, que seria a administração tributária, os contribuintes, ou seja, os usuários do Cacau. Todos eles entram no Cacau através de uma porta aqui de entrada, que é um componente Docker, que a gente utiliza o EndingX por dentro dele, é o que faz o proxy reverso. É por aqui que a gente faz todo o controle de certificado digital para garantir que o certificado digital utilizado pelo Cacau esteja sempre válido e que seja renovado periodicamente de forma automática. Então, todo esse controle é feito por aqui. E todo o restante do Cacau ou seus demais componentes, eles não estão dispostos diretamente. tudo precisa passar inicialmente por este componente, ou seja, uma camada de segurança, além de outras, que nós podemos ver depois. Outros componentes que nós temos aqui relevantes, três deles, o que a gente chama aqui de Web, ETL e Validator, são os componentes onde a gente trabalhou mais o nosso tempo, ou seja, onde está o nosso código fonte. O desenvolvimento do Cacau foi basicamente em Java, mas nós temos o front-end todo em HTML, CSS e a JavaScript. A gente vai falar um pouco de detalhes desses frameworks que estão por trás dessas camadas. Mas aqui, então, é onde a gente vai encontrar a maior parte do desenvolvimento, nesses três componentes. O Web, toda a parte da aplicação Web é o que vai se encarregar de fornecer as páginas, de tratar as requisições. Aqui a gente adota o framework do Spring Boot, que é muito utilizado nos desenvolvimentos Web atuais. E nós temos aqui outros componentes que ficam por trás, que são micro serviços em comunicação direta com o componente Web, utilizando o streaming. E quem faz o controle do streaming, no caso aqui, é o Kafka, que também é outro componente muito utilizado nos desenvolvimentos baseados em streaming. Então, aqui, o Validator seria o componente que faz a validação dos arquivos conforme o modelo que a administração tributária configurou. E a ETL é onde são feitas as transformações e a denormalização dos dados para que elas sejam melhor utilizadas nas ferramentas de análise, nos data analytics. são separados, então, os três componentes para permitir uma certa liberdade de customização pela administração tributária. Por exemplo, nas situações em que houver necessidade de transformar arquivos muito grandes na ordem de vários gigabytes, é necessário adequar esses componentes internos em termos de memória e em termos de instâncias. Ou seja, você pode aumentar aumento de escala horizontal, fazer com que mais instâncias do mesmo componente sejam executadas ao mesmo tempo para entregar mais performance. Então, isso pode ser feito tanto no estágio da validação como no estágio das transformações. Se a demanda está nos acessos em si, não nos tamanhos dos arquivos, ou seja, se há necessidade de haver muita concorrência de usuários fazendo análises, então, pode, por exemplo, trabalhar um pouco mais no componente web que está de frente para os usuários ou nos componentes internos de acesso aos dados. Aqui nesse slide nós vemos também algumas das estruturas que a gente utiliza para armazenamento de dados, que é o Elasticsearch e o Kibana, que nós vamos ver mais para frente. E como a gente usa um ambiente Docker, a administração tributária pode escolher uma forma de armazenamento que mais lhe convenha. se ela quiser utilizar o padrão de armazenamento comum em arquivos, ela pode, ou ela pode usar um armazenamento distribuído utilizando algum serviço que ela já tenha contratado na nuvem. Bom, como foi dito, o CACAU é um sistema que se baseia em código aberto, ou seja, a gente utilizou outras bibliotecas e outros projetos de código aberto, mas não só isso, o próprio CACAU é código aberto. Então, todo o código fonte do CACAU está disponível de todos os módulos que foram desenvolvidos usando a licença de código aberto do próprio BID. E aqui nós vamos ver, então, a demonstração de alguma parte disso. E a ideia é que a administração tributária possa fazer customizações em cima disso. Ou seja, ela pode aproveitar do jeito que está o CACAU, mas a ideia é que ela possa em cima disso construir os seus próprios módulos, possa expandir, possa fazer outros tipos de trabalho. Tudo isso está mantido no padrão Git, no próprio repositório do BID. E nós vamos ver daqui a pouco. Bom, antes de falar aqui das tecnologias por trás do CACAU, eu vou mostrar aqui um pouco do código-fonte. Então, aqui seria a exibição do CACAU, uma vez que ele já está instalado. Mas antes de a gente falar disso, deixa eu só colocar aqui o repositório. Isso aqui é o que vocês vão ver ao acessar no repositório do BID o projeto CACAU. Nós temos aqui todo o projeto. A gente já adotou um desenvolvimento modular, então, diferentes partes do CACAU estão em diferentes módulos, são módulos autônomos, são compilados e efeitos e efeitos deployment de forma individual. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil na exibição. Alguns dos módulos são comuns a outros para evitar justamente redundância de código. Então, por exemplo, nós temos o código, o módulo chamado API, que vai servir de base para outras partes do CACAU. e nós temos aqui o módulo Web, Validator e ETL, que é onde está a maior parte do desenvolvimento. A maior parte do desenvolvimento está no componente Web, que é onde está toda a parte que atende as requisições dos usuários. E nós temos os microserviços Validator e ETL aqui nesses outros projetos. Os demais módulos estão aqui para apresentar os arquivos que são usados com o padrão Docker, para mantê-los em containers também. Depois a gente fala sobre eles. Todo o desenvolvimento foi de acordo com alguns padrões que foram acordados no início do desenvolvimento. Então, nós temos um arquivo chamado Dev Patterns, que estabelece os padrões de desenvolvimento. Basicamente, são as práticas comuns de desenvolvimento em termos de nomenclatura, de pacotes, de classes, onde se colocam os arquivos estáticos, HTML, CSS, onde se colocam os arquivos dinâmicos. Então, a gente adotou muito dos padrões comuns, mas eles também estão aqui expressos. Aqui está em português, mas dá para depois se traduzir. e nós temos aqui também nesse local do repositório, na parte do wiki, nós temos a exibição aqui dessa arquitetura, comentando desses diferentes módulos, comentando um pouco dos padrões de desenvolvimento também, de aqui já em inglês, e nós temos aqui um guia de instalação aqui no wiki do repositório Código Fonte. Então, nessa instalação, ele vai mostrar todos os passos necessários para se instalar o Docker, as demais ferramentas que vão acompanhar ali a instalação, como, por exemplo, o próprio Git, vai se explicar aqui os comandos que vão ser dados para baixar o repositório, para se configurar todas as coisas, configurar a parte do armazenamento de dados, a parte do certificado digital, a parte do domínio. Então, todo o detalhe necessário está aqui nessa documentação. Eu vou fazer aqui, inicialmente, não vou fazer completamente porque ele demora um pouco, alguns passos iniciais dessa instalação. Então, deixa eu abrir aqui. Terminal. 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 Eu estou pensando que talvez não seja uma boa ideia eu mostrar aqui no terminal porque vai ficar muito pequeno. Não sei se vocês conseguem ver aí a tela. Dá para ver sim. Ah, tá bom. Ok. Então, eu vou entrar aqui numa máquina Linux. As instruções que a gente colocou no portal, eles foram instruções pensando num ambiente baseado no Red Hat ou no CentOS, mas pode ser também utilizado outra distribuição como o Ubuntu, como é aqui o caso. Então, basicamente, aqui teria que começar a instalação pelos componentes do Docker em si. Aqui no manual, a gente apresenta alguns dos comandos, mas também se preferirem na própria página do Docker tem os comandos necessários para se instalar o Docker no ambiente Linux que vocês tiverem. A única ressalva que eu faço em relação ao procedimento padrão, existe uma parte específica que a gente chama de Docker Compose que a gente recomenda que seja utilizada exatamente a mesma versão que a gente utilizou aqui. no procedimento de instalação existe uma parte que fala do Docker Compose. Eu sugiro uma atenção especial a isso porque a versão que vem com o Docker não é compatível com o que a gente tem no Cacau. Então, prestar atenção só nesse detalhe. Mas uma vez que foi feito isso, aí é simplesmente executar o comando para fazer o clone. então seria basicamente vamos entrar aqui git clone aí você coloca o endereço que está lá na página do bit do github e aí com isso ele começa a baixar todo todo aquele conteúdo, né? Todas aquelas partes então aparecem aqui. E aí o procedimento vai explicar alguns passos adicionais. aqui como o tempo é curto eu já vou colocar aqui os passos então eu vou por exemplo configurar aqui alguns arquivos iniciais que são utilizados para diferentes componentes. Tudo isso vocês encontram naquele passo a passo. E aqui como a gente tem uma estrutura mais reduzida para efeito de demonstração a gente pode fazer uso de um arquivo que a gente chama de demo.yml ele é um arquivo de deployment do docker mas ele não é o padrão que a gente utiliza para um ambiente de produção esse demo.yml ele foi feito apenas para demonstração por esse demo.yml ele vai fazer com que seja instalado um cacau um pouquinho mais reduzido em relação àquele que a gente tem no ambiente de produção então ele vai por exemplo ao invés de instanciar três vezes a parte que faz armazém de dados ele vai instanciar uma vez só então ele vai ser um pouco menos performático mas ele vai ser mais simples de se iniciar então para quem está querendo apenas provar um pouco do cacau sem gastar muito tempo essa pode ser a alternativa mais rápida deixa eu colocar aqui então nesse caso aqui eu executaria o comando docker compose usando esse arquivo demo yml que é essa versão mais reduzida e gostaria de ressaltar ela é mais insegura também então você não deve usar isso no ambiente de produção é somente para você testar mesmo no seu ambiente local você inicia isso e aí ele vai iniciar os diversos componentes que estão por trás do cacau ou seja nesse momento ele está iniciando toda essa parte aqui todos esses instrumentos que nós temos aqui na arquitetura enquanto ele está iniciando lá ele gasta um pouquinho de tempo fazendo isso deixa eu comentar um pouquinho mais sobre as tecnologias por trás do cacau então nós temos aqui basicamente Elasticsearch Kibana e Springboot Kafka entre outros VegaJS Tabulator então falando brevemente do Elasticsearch é baseado em software livre ele é utilizado para armazenar dados com grande performance para ambientes distribuídos então você pode ter várias instâncias rodando ao mesmo tempo se você quer ter mais performance ele é um tipo de armazenamento no SQL então você não usa SQL embora existam extensões que permitam usar SQL mas basicamente você não precisa usar SQL com ele ele não precisa ele é o que a gente chama de estrutura schema ou seja você não precisa previamente definir a estrutura de dados que você vai armazenar ele aceita qualquer formato de dados ele faz de uma forma bem flexível esse armazenamento e bastante tolerante a falhas por meio de replicações que ele faz durante a utilização aqui é só um exemplo de como que se parece o código que a gente programa ali no Cacau para fazer o uso do Elasticsearch a gente utiliza uma API uma API que foi disponibilizada no framework do Spring Boot por onde a gente programa os critérios da nossa consulta então os filtros as agregações tudo isso a gente faz por meio de chamadas encadeadas aqui desses objetos que estão definidos nesse pacote isso aqui por baixo dos panos vai se transformar no idioma do próprio Elasticsearch que seria como isso que aparece aqui do lado esquerdo o Elasticsearch ele tem uma API RESTful por meio da qual você manda no formato JSON a sua consulta ou seja os seus filtros as suas agregações e o resultado disso também vem no formato JSON vem os documentos em si os dados em si cada registro individual ou se você fez agregações vem os dados já agregados então aqui é um exemplo nesse slide como que se aparenta internamente as consultas que a gente faz no Elasticsearch e ele dá muita performance então você consegue realmente colocar milhares de arquivos em grande velocidade ele tem uma grande velocidade um grande desempenho para isso e as consultas também elas tendem a ser muito rápidas aqui um outro exemplo de consulta um pouquinho mais elaborado fazendo agregações e aí casado ao Elasticsearch existe uma outra tecnologia chamada Kibana mas que faz parte do mesmo stack inclusive a mesma empresa por trás dos dois é a Elastic Coal é a ferramenta visual ou seja é a ferramenta que permite você fazer consultas por meio de dashboards então quando a gente fala de dashboards no Cacau na verdade a gente está utilizando o Kibana o Kibana que está sendo a ferramenta visual para construção de dashboards então ele permite que você construa você edite você seja o autor de dashboards e que você compartilhe que você reuse esses dashboards que você apresente para outras pessoas então essa é a outra ferramenta que nós temos por trás do Cacau como existe uma empresa por trás disso a gente aqui no Cacau a gente utiliza apenas a versão community a versão que seria a versão free gratuita mas essa mesma empresa ela comercializa licenças a divisão tributária optar por isso ou contratar essas licenças é opcional para o Cacau não precisa disso mas se ela quiser por meio de licenças comerciais ela pode ter acesso a outros recursos mais avançados do Kibana por exemplo machine learning entre outros mas no Cacau em si a gente faz uso apenas da parte gratuita mesmo aqui é um exemplo de como que se apresenta a parte de construção do dashboard basicamente é uma tela de edição como seria um construtor de gráficos onde num painel você tem todo o catálogo de campos que você quer usar no seu relatório e através de recursos do tipo arrastar e soltar você arrasta e solta os campos que deseja ele vai construindo dinamicamente os gráficos existe até um tutorial disso disponível no GitHub no projeto Cacau e o Cacau em si como eu falei foi feito em Spring Boot é a tecnologia por trás do desenvolvimento deixa eu ver se já está ativo aqui o Cacau na minha máquina como eu instalei uma versão de demonstração não é a versão completa ele vai gerar um certificado self-signed que é um certificado não seguro é óbvio que se eu tivesse um ambiente de produção eu não faria isso eu faria o procedimento completo que requer alguns procedimentos adicionais mas aqui começou a demonstração eu utilizei esse deployment então por isso o navegador vai apresentar essa mensagem de que a conexão não é segura então nesse caso eu vou aceitar vou seguir em frente e aqui está o Cacau sendo apresentado a mim aqui no navegador mas ele está hospedado atualmente aqui naquela máquina Linux onde eu acabei de iniciar através desses containers inclusive eu consigo vê-los aqui rodando aqui estão os componentes todos rodando o Web o ETL o Validate o Kibana o Elasticsearch e outros componentes que nós temos aqui então aqui a gente inicia clicando no botão Start o Cacau tem dois idiomas espanhol e inglês dá para se escolher aqui e nas instruções a gente explica como integrar essa parte de autenticação com algum provider de autenticação que a admissão tributária já possua então por exemplo se a admissão tributária já utiliza um ambiente Azure ou utiliza o Google ou utiliza um outro provider ela pode integrar o Cacau usando tokens de modo que aqui apareça um botão login com Google login com Microsoft de modo que ele não precisa armazenar login e senha de usuários aqui como é um ambiente de demonstração eu vou entrar aqui com o login inicial que é informado lá nas instruções 100 1, 2, 3, 4, 5, 6 só para demonstração e aqui ele apresenta os diversos botões aqui eu vou passar brevemente porque o tempo é curto a gente tem aqui uma parte onde a gente consegue através de comandos povoar o Cacau com alguma base inicial uma base aleatória inicial só para a gente conseguir visualizar algum dado então aqui no menu de navegação no lado esquerdo nós temos um item chamado System Operations que só aparece para um usuário com perfil de administração de sistema é o perfil inicial aqui dessa conta de administração e aqui eu tenho alguns comandos que são os mesmos comandos que você vai encontrar aqui no Wiki nessa parte de Cacau Sample Data and Queries que aparece aqui no Wiki exatamente esses comandos que estão aqui são os comandos que eu vou digitar aqui agora no Cacau estão iniciando aqui primeira coisa tem um comando que a gente chama de Samples menos T que vai simplesmente criar alguns modelos de arquivos de forma automática eu digitei um comando e ele já criou alguns modelos padrões de contabilidade eu consigo vê-los aqui agora eu posso clicar aqui no botão no menu Documentos Templates e eu vou ver que ele criou para mim alguns modelos algumas estruturas lembra que eu comentei que o Cacau ele é totalmente flexível a administração tributária pode ela mesma escolher os seus modelos aqui com aquele comando eu simplesmente disse para o Cacau utilizar um padrão interno qualquer só para a gente conseguir ter uma partida rápida mas se eu quiser ver o que ele criou eu posso vir aqui nesse menu e aqui eu vejo por exemplo que ele criou algo para estruturar meu plano de contas e aqui nessa parte plano de contas ele diz que o plano de contas é estruturado por meio desses campos aqui eu tenho nomes de campos e tipos de campos por exemplo a identificação do contribuinte o ano a que se refere o plano de contas o código da conta a categoria e por aí vai então ele criou aqui uma estrutura mas se eu quiser eu criar a minha própria estrutura eu simplesmente clico no botão editar ou no botão criar e aqui eu vou então informando qual é a estrutura que eu quero colocar quais são os campos que eu quero colocar ali para para o Cacau receber então nesse caso ele já criou essa estrutura já tem aqui uns arquivos que ele já vai inclusive ser capaz de ler XML CSV XLS e aqui eu vou fazer outra coisa eu vou usar aqui um outro comando que vai fazer com que o Cacau já cria automaticamente um conjunto de arquivos então nesse caso aqui vou dizer para ele criar 20 arquivos totalmente aleatório passando uma semente aqui de números aleatórios conforme o padrão que eu já criei anteriormente de plano de contas a mesma coisa com relação ao livro diário a mesma coisa com relação a balanço de abertura e por aí vai todos esses comandos que eu estou digitando aqui estão lá no procedimento que está lá no wiki do Cacau então basicamente aqui simplesmente gerando um grande volume de dados só para a gente ter algo para apresentar aqui nesse momento ele está simulando como se tivessem diversos contribuintes fazendo uploads de suas declarações é claro que na verdade aqui não tem nenhum contribuinte só tem o próprio Cacau criando isso aleatoriamente se fosse no mundo real o contribuinte viria aqui no outro menu onde ele tem aqui o botão de uploads e aí tem um botão de fazer um upload upload documents aqui que ele faria realmente o upload dele ele clicaria nesse botão escolheria aqui o modelo que a administração tributária configurou por exemplo o plano de contas no formato Excel por exemplo e aqui ele clica o botão e escolhe o arquivo Excel que ele já elaborou do sistema dele então o procedimento que seria feito na realidade seria este o contribuinte seguiria por aqui aqui eu estou fazendo uma forma diferente apenas para a gente ter um volume de dados para a gente experimentar ele está aqui executando em paralelo ele roda por todos aqueles componentes de validação de transformação de dados se eu quiser visualizar isso eu venho aqui no menu uploads eu vejo que já tem um monte de arquivos aqui como se tivesse sido feito upload de todos esses arquivos alguns deles ainda estão pendentes outros já estão processados nesse estágio a cada um dessas centenas de arquivos já passou por uma sequência de passos já passou por validação dos campos para verificar se o campo que tinha que ter data realmente tem data já passou pela conciliação de um arquivo com outro arquivo enfim já passou por tudo isso e já passou pelo estágio final de denormalização também para que os dados estejam num formato mais próprio para visualização então nesse momento se alguém tiver depois querendo acompanhar esse passo a passo simplesmente aguardar até que esse procedimento se conclua e uma vez que tenha concluído existem alguns exemplos que estão apresentados aqui também de visualização alguns exemplos estão comentados aqui de algumas análises que podem ser realizadas e aqui só para mostrar para vocês eu vou mostrar algumas dessas análises uma delas só aqui pelo tempo então por exemplo uma dessas análises seria essa daqui dos fluxos contábeis eu posso clicar aqui posso escolher aqui um contribuinte aleatório que foi criado de forma aleatória na verdade no sistema e aqui depois puxar aqui as informações tem que só aguardar que ele conclua aqui o povoamento dos dados enquanto ele está processando lá deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui isso num ambiente já com os dados já povoados basicamente esse aqui é um dos gráficos que são feitos sobre a contabilidade nesse caso ele já pegou todos os lançamentos diários já fez uma série de análises combinatórias e já obteve aqui a partir daquilo os movimentos que a gente chama de fluxos contábeis a partir da contabilidade então isso aqui é só um exemplo de um gráfico é claro tem vários outros tipos de análise outros gráficos que podem ser feitos que podem ser construídos através do cacau então só para mostrar para vocês um exemplo então uma vez que vocês façam aquele passo a passo vocês vão conseguir chegar também nessas visualizações mas vamos voltar aqui a falar um pouco do cacau do desenvolvimento bom eu gostaria de passar aqui a palavra aqui para o meu colega de equipe Rivelino que ele vai falar um pouco de um dos componentes que foi utilizado no cacau que é o chamado Vega para fazer a exibição de gráficos no JavaScript no browser de uma forma bastante flexível também Rivelino você consegue assumir aí? sim boa tarde pessoal Gustavo acho que você precisa parar só a exibição da sua tela na exibição dos gráficos no cacau foi utilizada essa biblioteca em JavaScript chamada Vega ela tem duas versões a Vega que é um uma linguagem um pouco mais complicada um pouco mais trabalhosa e uma outra versão chamada Vega Lite a gente não optou por um ou por outro a gente usou os dois em algumas situações a opção foi pela Vega que é um pouco mais detalhada e outras opções em outras situações a opção foi pelo Vega Lite que é um pouco mais simplificado esse é o site onde você pode ter o acesso à documentação com vários exemplos e esse é um exemplo de código de como é que funciona ele é todo baseado em JSON então você consegue definir todas as características do gráfico em JSON aqui à esquerda o código à direita o que é exibido no formato na forma de gráfico esse exemplo especificamente você consegue ver nesse endereço que está logo abaixo aqui do código esse é um exemplo com o Vega e a mesma coisa vale para o Vega Lite apenas a diferença de que ele é um pouco mais simples não quer dizer que o gráfico de um seja melhor ou mais completo que o outro é apenas que em algumas situações você consegue fazer tudo de forma mais simplificada e outras você vai ter que trabalhar um pouco mais além disso para a exibição dos dados a gente usou para as tabelas um outro componente também de software livre em JavaScript chamado Tabulator aqui só voltando um pouquinho aqui você tem para um exemplo do contágio eu acho que você não desculpa do cacau você não consegue ler aqui está muito pequeno mas à sua esquerda você tem a tabela ou desculpa a tabela onde você seleciona os parâmetros no centro você tem o gráfico que representa esses dados e à sua direita você tem o código que executa isso tá então essas atualizações elas são feitas de forma automática a partir do momento que você seleciona um parâmetro aqui na sua tabela o gráfico é atualizado em segundo plano o cacau vai no servidor busca esses dados e atualiza isso de forma dinâmica a mesma coisa o mesmo conceito é utilizado para a exibição de tabelas com outro componente chamado Tabulator onde você consegue também todas as informações nesse site tem bastante documentação com bastante exemplos relativamente simples de você conseguir fazer ou alterações no próprio cacau ou fazer novas implementações de outras visualizações aqui é como funciona um exemplo de código de como você define uma tabela e de como essa tabela é exibida essa tabela também é dinâmica você tem a opção de filtrar você tem a opção de ordenar de esconder linhas e coisas do tipo esse é um exemplo do uso do Tabulator no cacau essa tabela ela é construída também de forma dinâmica é uma das análises que são feitas dentro do cacau você seleciona tipo o período o contribuinte e ele vai montando atualizando a tabela de forma dinâmica e se você olhar aqui à direita esse é o código que é utilizado para fazer essa tabela você vê que é um código relativamente simples pequeno e fácil de ser feito qualquer alteração inclusão e qualquer customização que seja necessário Gustavo você quer voltar ou quer para falar dos plugins Verino eu gostei de falar das APIs depois eu passo volta para você falar dos plugins ah ok você tem que descompartilhar já fiz isso ah tá bom bom então só para ah comentar um pouquinho mais da do que eu estava falando sobre a possibilidade de integrar cacau com outros sistemas da administração tributária ah tudo que foi feito aqui no cacau foi feito de modo a possibilitar o uso de forma automático por meio de um outro programa e não apenas por meio de interface de usuário então nós temos uma API baseada no padrão RESTful por meio da qual pode ser feita as requisições HTTP HTPS né no padrão formato JSON são feitas as requisições e são recebidas as respostas a documentação disso de toda essa parte da API para integração você encontra aqui no no próprio cacau ah tem uma parte aqui ah onde a gente chama aqui cacau configurations e aqui tem um item chamado cacau API documentation isso aqui não é documentação de usuário tá documentação de usuário você encontra lá em cima onde tá escrito users manual lá também o usuário consegue ver toda a documentação de como que ele interage com o cacau aqui é a documentação técnica de como um programador interage com o cacau então aqui nós temos diversos endpoints neste caso a gente separou os endpoints em dois grupos aqueles endpoints que poderiam ser do interesse do contribuinte por exemplo se ele quiser integrar diretamente o sistema contábil dele com o cacau para que envie diretamente os dados ele poderia até fazer isso né então existe uma possibilidade ou aqui tem um outro conjunto quando a gente alterna aqui para tax administration a gente tem um outro grupo de endpoints e aqui nós temos endpoints de interesse da administração tributária por exemplo para ela realizar essas análises de forma programática para por exemplo um outro sistema puxar do cacau todos os dados contábeis ou puxar todos os dados estruturados que foram colocados lá e transformados pelo cacau né então aqui nós temos essa descrição essa documentação os métodos que são utilizados quais são os parâmetros utilizados né tudo isso aqui e a forma como você faz isso na prática eu vou pelo tempo curto só vou fazer uma pequena demonstração eu vou pegar aqui por exemplo um desses endpoints que é o de fluxos contábeis eu vou fazer com que por linha de comando eu puxe esses mesmos dados só que usando a integração de API para isso primeiro eu preciso criar um token um token para fazer integração de API então existe aqui dentro do cacau configurations um item chamado token API configuration aqui eu eu peço para ele gerar um token novo para mim eu posso obviamente a qualquer momento invalidar esse token ou gerar um novo né e é isso aqui é o que eu vou utilizar aqui no meu comando então eu vou indicar para ele qual foi o token e agora eu vou executar o endpoint do cacau usando o comando curl mas poderia usar qualquer outra coisa que seja o padrão restful e está aí os dados só que eles não estão em um formato de muito fácil visualização então vamos botar aqui um formatador aqui a gente vê então os dados de fluxos contábeis só que em um formato JSON mais próprio para programação para integrar com outros sistemas né então para cada eu fiz uma consulta para um determinado contribuinte em um determinado período então para aquele contribuinte aquele período ele trouxe valores qual que é a conta que é acreditada e qual que é a conta que é debitada né então só para vocês verem um exemplo né de como que é feita essa integração então isso aqui poderia ser uma possibilidade eu poderia também de forma alternativa usar um outro endpoint que baixa todos os dados que foram estruturados pelo CACAU ou seja algo que pode nem ser contabilidade poderia ser uma outra estrutura que a a instituição tributária configurou ela criou ali aquela estrutura usando aquela interface e aí os contribuintes enviaram os arquivos e agora ela quer puxar esses dados já validados já processados pelo CACAU quer puxar esses dados para um outro sistema vamos supor então ela poderia fazer isso por exemplo usando um comando como esse que vai gravar aqui um um arquivo zip contendo todo o conteúdo né então aqui tem um exemplo aqui o arquivo zip foi criado contendo todos os arquivos os dados na verdade todos os dados estruturados não os arquivos que foram enviados mas sim o resultado do processamento desses arquivos né isso aqui visualizando no formato mais apropriado né posso executar esse outro comando nós vemos aqui basicamente as informações no formato JSON já estruturadas pelo CACAU e aí isso aqui você poderia jogar então uma outra base que a adição tributária tenha se for um grande volume de dados digamos se a gente estiver falando aí na ordem de gigabytes milhões ou bilhões de registros o formato JSON pode não ser o mais adequado ele sobrecarrega muito o ambiente então para esse caso o CACAU também oferece a possibilidade de se baixar os dados num outro formato mais adequado para grandes volumes de dados que é o formato parque então seria outra possibilidade você pode chamar um endpoint dessa integração indicando que você quer que o resultado seja entregue no formato parque e aí ele vai gerar o arquivo zip com esse conteúdo nesse formato se eu listar aqui inclusive os arquivos eu fiz a mesma consulta duas vezes no formato JSON ela está ocupando aqui uns 4 megas no formato parque está ocupando apenas 250k ou seja o parque ele comprime bem mais aí para visualizar os dados no formato parque aí vocês teriam que usar algum instrumento como o parquetus por exemplo ou alguma outra coisa que eu não tenho ele instalado bom então em termos de integração com outros sistemas nós temos essa possibilidade e agora só para finalizar eu devolvo a palavra para o Rivelino para ele comentar da possibilidade de se construir plugins dentro do Cacau bem o Contagio usa o o framework SPI do Java no Java Service Provider Interface para permitir que você consiga expandir as funcionalidades é necessário que você implemente essa interface template archetype e essa interface define alguns métodos que precisam ser criados precisam ser implementados basicamente você vai dar um nome para esse plugin e vai definir o comportamento quais são os campos que são obrigatórios como é que você valida esses dados e o Cacau vai conseguir com base nisso fazer tudo aquilo que foi mostrado que já é feito por exemplo para a contabilidade aliás a contabilidade em si é um plugin ela foi desenvolvida dentro do Cacau no formato de plugin então assim como você tem a contabilidade você poderia criar qualquer um outro como por exemplo para a fatura eletrônica nota fiscal eletrônica ou para qualquer outra necessidade que você tiver então imagine só hipoteticamente que você queira criar informações sobre veículos ou coisas do tipo você pode definir um plugin você pode criar um conjunto de documentos que se relacionam entre si e definir tudo isso dentro desse plugin e o Cacau vai conseguir importar da mesma forma com a mesma simplicidade no mesmo formato que é feito hoje para a contabilidade ok finalizado é isso aí Gustavo fechou perfeito muito obrigado Mônica Gustavo Rivelino eu achei fantástico acho que eu como desenvolvedor também gostei de todos os detalhes aqui muito obrigado Mônica Gustavo a gente hoje vai deixar sem as perguntas no ao vivo mas vão ser todas respondidas encaminhadas tá bom obrigado mesmo muito obrigada a todos muito obrigada Tchau Tchau Obrigado.